A nossa atividade pretende interligar o projeto Corrupção à Lupa, Clube de Cinema, Leitura e Currículo. Visualização do sketch dos gatos fedorentes. Debate sobre os aspectos apontados. Previamente, o 11º fez um guião que entregou ao 9º ano, onde os alunos iam apontando os aspectos de corrupção detectados. Esta foi uma atividade muito estimulante, muito interessante, permitiu um debate. O 11º ficaram surpreendidos com o nome, com os aspectos recolhidos por cada um dos seus colegas. Eles consideraram que a escolha dos sketch dos gatos fedorentes foi estimulante e foi muito interessante, tendo em conta que Gil Vicente pretendia moralizar os costumes através do riso. Os gatos fedorentes são herdeiros desse tipo de cómico. Pegar em algo de ficção, seja sério, seja cómico, nós preferimos o cómico, obviamente, e refletir, desmontar a realidade, pegar nos aspectos que nos rodeiam e refletir sobre, de facto, o que existe sob corrupção. Um dos nossos alunos elaborou um slogan que nós consideramos muito interessante. O verdadeiro desportista é contra a corrupção em pista. O verdadeiro eleitor é contra toda a corrupção.